O mundo tá chato pra caralho, assim, a gente não consegue mais fazer coisas que a gente fazia antigamente como por exemplo, pô, eu tenho que ir na farmácia durante 2, 3, 4 minutos eu não posso mais deixar o meu carro na vaga de deficiente cara, nunca ninguém estaciona aquela vaga então eu vou ali, deixo o carro rapidinho, vou na farmácia, compro o meu remédio volto pra casa, tranquilo olha que chatice, olha essa polícia do bem, enchendo o saco, nos atormentando eu entro dentro do ônibus depois de um dia cansado de trabalho e aí eu vou sentar no ônibus e, pô, dizem que aquele assento é preferencial que eu tenho que sair pra uma pessoa idosa sentar ou até mesmo na fila do supermercado, no banco enfim, eu cheguei ali antes, por que a pessoa tem que me tirar do lugar? tá incomodando isso, sabe? tem uma hora que a gente explode, que essa parada incomoda muito e é um saco e sinceramente eu acho que cada vez vai ficar mais chato tem tudo pra ficar cada vez pior porque eu trabalho com projetos sociais e eu tenho uma iniciativa que se chama Smile Play que há cinco anos já faço projetos que trabalham, investem energia em prol da inclusão de pessoas com deficiência de idosos, de animais abandonados eu morro de felicidade em ver que o mundo tá ficando cada vez mais chato e ele tem que ficar cada vez mais chato porque é uma tendência que não tem mais volta posso usar o exemplo da Corrida Maluca de Cadeirantes que é um projeto que a gente faz em que crianças com necessidades especiais elas criam mega fantasias que utilizam a estrutura da cadeira de rodas pra fazer um desfile e depois uma corrida então é um evento que a gente vê essas crianças com um protagonismo incrível, sabe? elas se sentindo fortes, elas se sentindo importantes elas fazendo parte de algo relevante dentro da sociedade e mais importante do que fazer essa entrega pra essas crianças é enxergar o entorno, enxergar as pessoas na volta refletindo a respeito da causa de pessoas com necessidades especiais as pessoas estão refletindo, as pessoas estão amadurecendo as pessoas estão brilhando os olhos em relação a enxergar uma sociedade mais horizontal uma sociedade em que todo mundo possa ter seu espaço todo mundo possa ter a sua oportunidade real e a gente poder equiparar isso de uma maneira que seja justo pra todo mundo então, cara, é um caminho sem volta e, cara, é do caralho, do caralho enxergar um mundo que tá ficando cada vez mais chato e tá ficando chato pra pessoas que conseguem entender a grandiosidade que a gente ter uma sociedade mais igual, com mais oportunidades pra todo mundo então, se vocês acham que as coisas estão chatas se preparem que 2018 vai ser ainda pior e aí e aí e aí